Pessoal, eu vou seguir uma sequência lógica aqui, até para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vejo que aqui eu criei esse cara mesmo sem necessidade, porque eu já tinha, mas eu criei de novo para ficar bem claro para vocês. Lembrando que também isso eu também ensinei nas outras aulas que vocês vão estar recebendo de bônus. Então, se ficar alguma dúvida, pode acessar as outras aulas lá também. Olha só. Então aqui, identificadores. Esse cara aqui é muito importante, porque esses aqui são os meus identificadores dos meus app's. Que eu tenho, olha só quantos que eu já fiz aqui, vários aqui já trabalhados. Ou seja, adquiri-se uma boa experiência durante tudo isso aqui criado. Posso dizer que hoje consigo entender bem todo o esquema, mas não foi fácil lá no começo para entender todo o processo. Até porque era até um pouquinho mais complicado, agora está cada vez mais fácil isso tudo. Mas, olha só. Então vamos lá. Você precisa criar um identificador, certo? Para você poder testar esse cara aqui. Não só para você poder testar, como para você poder também depois fazer o deploy lá na App Store. Esse identificador é o único, tá pessoal? Esse cara vai valer tanto para o App Store, quanto para o teu dispositivo, o teu celular que você quer estar testando, tá ok? Então, o que é o identificador? Simplesmente é a minha aplicação aqui, certo? É esse cara aqui. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Até eu vou renomear esse cara aqui para deploynery. Porque pode ser que já tenha um outro deploy e aí pode dar problema. Então, o deploynery dificilmente vai ter, certo? Já vão entender por quê? Então, é o seguinte. Aqui no Mac, então, o que eu vou fazer? Vamos criar um deles aqui. E aqui vamos colocar aqui. Estamos aqui. É o seguinte. Como é que eu vou fazer aqui? Estamos aqui, então. O nome dele. Eu vou botar um deploynery, que é o mesmo nome, certo? Que eu tenho lá. Tudo fica mais fácil, né? Aqui é o seguinte. Aqui é o meu bundle ID. Certo? Esse aqui é o meu bundle ID que eu tenho que colocar. Então, exatamente o mesmo nome que eu tenho aqui, deploynery. Certo? E ele sugere, então, a gente colocar também o nosso domínio ao contrário. Então, por exemplo, com.videoaula.nery. E aí colocar o nome do meu app. Veja que ele está dizendo isso aqui. Com. O nome do domínio. Certo? Que eu posso ser informatic.com, videoaula.nery, enfim. E aqui é o nome do meu app. No caso aqui é deploynery. Certo? Esse nome tem que ser exatamente igual a esse cara que está aqui, tá, pessoal? Senão, não vai funcionar. Então, é isso aqui que eu vejo que os alunos, às vezes, se atrapalham, tá? É nisso aqui. Então, vamos. Feito isso. Vamos continuar aqui. Continuar aqui. E, finalmente, vamos registrar. Certo? Pronto. Esse PP agora está registrado na sua conta. A gente pode estar utilizando aqui no Provision Files. Então, olha só. Veja que se a gente vier aqui, ó. Aqui nos Apple's ID aqui. Vai ver, então, que já está ali o nosso deploynery. Com. Visualnery. .deploynery. Bom. Para que isso aqui, pessoal, funcione lá na nossa aplicação, esse cara aqui, exatamente esse mesmo nome que está aqui, tem que ser igual, certo? Aqui no nosso dispositivo. Então, aqui, dentro do Project Options, aqui a gente vai ter aqui, Version Info. Tá ok? Então, veja aqui. Vamos pegar aqui, ó. 32 bits. Pegar aqui todas as configurações para 32 bits. Então, aqui, nesse Bundle Identifier aqui, tu vai ter que botar aqui com. com.videoaulanery.deploynery. Ou seja, botar aqui exatamente o mesmo nome que está lá, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante mesmo. Tá ok? Se você olhar aqui agora, por exemplo, aqui em Debug, certo? Botar aqui, então, em Device, em Configuration aqui, vejo que está tudo o mesmo. Por quê? Porque eu botei aqui em All Configuration. Também fazer a mesma coisa para o 64 bits, tá, pessoal? Para que isso aqui depois não dê problema lá. Você vai testar no 64 bits. Tem que ter isso aqui certinho. Na verdade, senão ele nem sequer vai compilar, tá, pessoal? Se você tentar compilar sem essa informação aqui, ele simplesmente vai dar um erro. Tu não vai conseguir testar ele lá no teu celular, tá ok? Então, está feito aqui. Essa aqui é a parte relacionada, então, ao App ID. Agora, nós vamos ir para Devices. Mas eu vou finalizar essa videoaula até para ficar, assim, bem separadinho uma coisa da outra. Então, essa aqui é sobre Identifier, a próxima é sobre os Devices, tá ok? Obrigado, até mais e tchau.